Vou dizer que deu um cagacinho aqui, cara! Ah, que droga! Fala, galera! Eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um vlog e, cara, muita gente vem me pedindo pra fazer vídeos com patins online, não só de street, de urban e aqui em Florianópolis, trabalhando na Go Roller indo pra Roller Aula, fazendo um monte de coisa tem me proporcionado a patinar com muito patins urban e aí eu tava falando que antigamente, na década de 90 eu descia umas escadarias iradas e aí o Toco me falou falou, cara, tem uma escadaria com um viso irado na praia, no mar lá que eu não conheço ainda todos os lugares aqui em Floripa irada e tal cara, sairia altas cenas, vamos lá e, meu, o Toco é meio louco, tá ligado? eu saio pra gravar ele na rua manobra de patins street ele fala, vamos ali que eu vou descer um cano chego lá, é um bagulho absurdo aí não dá pra saber eu não conheço o lugar, não conheço a escada faz um tempão que eu não desço uma escada e aí eu falei, mano vamos lá, vamos lá conhecer essa escada vamos ver qual é que é e, nossa, tô falando agora aqui com vocês tá me dando um gelinho na barriga, tá ligado? tipo, o Alisson falou que é difícil o Toco também já falou que é muito mais difícil mas também ao mesmo tempo fácil o Bruno falou que não sabe e tá treta mas friozinho na barriga então segue aí no vídeo nesse vlog meio urban meio tudo, meio desafio e vamos aí, segue no vídeo vamos ver que fim vai dar é, descer essa escadaria aí mano, cheguei aqui pra encontrar o Toco qual que eu já coloquei capacete, moleque capacete cê é louco eu vou ali falar com o Toco vamos ver como é que vai ser o bagulho que vai ser muito louco tô ansioso pra conhecer essa escada aí, mano faz tempo que eu não desço uma escadaria meu, depois desse vídeo vai ter vários vlogs de urban eu tô querendo fazer um urban pelas praias da minha casa até a loja vim que é passar por Coqueiros pelo Abraão e ir lá pra São José segue no vídeo e aí galera, ó meu urban aqui fila NRK ó que eu encontrei o maluco o maluco que me desafiou da escada mano, olha o Visu Florianópolis, né pai? vamos conhecer essa escada o que cê tem a dizer da escada, Toco? é as escadas então, o lugar é irado fico aí na beira do mar igual aqui assim é tipo um deck desse, né? deve ter uns 4 3 ou 4, 7 de escada assim faz uma curva também 90 graus até faz um tempo que eu não vou ali tô um pouco falho da da quantidade do tamanho assim, cara mas é irada é cercada de vegetação assim então vai dar pra fazer um um steak bem massa assim eu acho que vai ser um desafio da hora se o cara for bom de descer escada eu acho que consegue sem problema mas como eu nunca tive descendo quero ver, eu tô louco pra ver se descer vamos que vá, mano segue no vídeo aí galera que vai ter descer escada, mano não sei como e ó, olha o Visu estamos chegando aqui as escadinhas, cara é várias escadinhas, mano olha esse pico é várias, ó o pico parece de mentira olha isso, cara que Visu vai entrar pra Nárnia vai entrar pra Nárnia olha que nice, cara a escadinha legal é largo legal é largo acho que dá pra segurar cara, você encontrar essa última escada olha o visual dá pra pular se tu fizer toda a escada e nesse trecho aqui tu pular eu digo que você desce o ano inteiro acho que vale sério tá ganho o desafio porra, descer o ano inteiro vai ser irada a gente descer o ano inteiro é de costas então, tem gente que diz que o de fake dá mais base é mais fácil é, então porque sua perna flexiona mais rápido eu, particularmente desci poucas escadas geralmente o cara desce ali, ó ali vai esse set aqui é irado, né o desafio na real, galera é essa próxima aqui, ó mostra, vira aí porra, olha isso, galera cara, e olha só esse tronto seco ali que mostra chegando mais perto ali você mostra cara, o pico é surreal você é louco olha meu dedinho aqui olha esse tronto vou contar os degraus aí na descrição vai você vai contar quantos a gente até marca no vídeo porra é, aqui é aqui é treta é, olha respeito vou dizer que deu um cagacinho aqui, cara ô cagacinho porra, agora deu um cagacinho legal aquela curva lá a gente vai ter que dar uma freada bom que você tem aquele flat é pra dar uma reduzida na velocidade, né ô, mas vamos um pouco visual porra, o coração agora disparou, pai opa, porque não dá pra começar aqui também ó, louca não, aí é treta tá molhado, né ó, o Visu, galera ha, moleque vamos pôr o patins, né vira a câmera pra cima também mostra essa pedra aqui cima chora, galera olha esse Visu olha essa pedra e aí, ó olha o tamanho do toco o toco já é grande, né ô toco, e esse patins aí? não, e esse uma, cara três rodas na escada eu não sei como é que vai, né eu não sou bom de escada eu acho que se eu fosse tentar eu iria com o meu NRK mas não com três rodas cara, eu acho que vai dar um gás eu vou usar mais pra te filmar e pra ajudar a seguir olha isso, meu irmão cê é louco ó, a maquineira fila preciso nem falar, né cara, precisou goroller.com.br preciso nem falar, né vou tentar como faz tempo que eu não desço a escada vou tentar dar uma treinada de fake aqui pedir pro toco me gravar vou pôr a mão de leve nesse lugar vamos ver se dá certo vamos ver assumi a câmera aqui o Zamba tá colocando as treinadas eu acho que ele vai conseguir do jeito que ele desceu a primeira aqui ainda pegando o jeito deu pra ver que ele vai dominar a parada e vai descer eu tô segurando um pouco ainda do lado às vezes vai passar a mão mas dá pra descer, cara? vai rolar sim eu acho que essa parte comprida aqui que vai ser a mais complicada que se acelerar muito o segundo set ali vai dar um salto vai ser tipo uma rampa vai embora vai rolar, vai rolar o que você tá fazendo aí? porra, não, não esse bagulho ninguém viu mas se não quebrou pode não, só dobrando é só encaixando pro lado arrumando espaço no meio da mata e aí, vamos já tentar descer uma? opa vamos tentar descer uma aí tu que manda aí você pode ficar daí daqui, descer correndo então, vamos ver se você já acha que vai segurar, cara? eu vou pegar daqui eu vou descer meio que batendo as mãos ah, tá entendeu? esse é o é o primeiro então, vou pegar essa primeira descida vou pegar aqui do meio do caminho vai vai estou tirando as mãos caralho faz muito tempo cara, deu uma acelerada boa ali não deu pra segurar ali eu deixei sim cara, eu acho que ali na reta você vai ter que dar uma freada de som um slide ali cara, irada deu um gás agora eu vou tentar aqui sem a mão aqui um pouco e lá sem a mão certeza ele vai pra mais uma tentativa agora vou filmar um pouco mais de baixo pra gente conseguir ver aí mais ou menos como é que é a passada em cada momento porque eu não sei se eu vou conseguir filmar seguindo lá vem ele olha, esse esse é a mão praticamente é, eu vi eu acho que agora é a hora de eu já já tô tipo calar já sentiu, já pegou eu tenho que descer já não posso mais demorar é, acho que pegou o compasso aí a batida aí e aí, você vai ele vai correr cara, eu acho que o melhor trajeto aqui eu consigo ficar bem no momento da curva aqui, então eu consigo filmar aqui e aí eu corro nessa direção é, a gente faz um take de registro lá da largada pra marcar bem como é que é a largada então a gente pode fazer agora o primeiro take a galera vai ver editado né a galera vai ver editado o primeiro take de eu vindo lá depois você me pega daqui isso e aí vai ter um último final que de repente é até um gap na beira do mara eu pensei em aqui dar um gap aqui dá um gap descer, descer e aí a última outro gap o que você acha? ou aqui desce também então é se tu conseguir eu consigo descer fazer a curva a curva tá um pouco fechada né dependendo da velocidade vai ficar bem ruim de descer de fake aqui se você ver que dá pra descer desceu se você achar mais seguro fazer o gap não, mas agora eu vou descer sem a mão já fechou vamos só de capacete tá tudo certo capacete galera capacete ah é isso aqui né é o mínimo agora vai vou descer tudo tudo sem a mão aí fica como primeiro take aí a galera aí vocês galera vai ver daqui pra frente a escada inteira editada é nóis e aí Tchau, tchau. Desafio Cumprido É nóis, Toco Fechou, visualzão Chave de ouro Cara, irado, hein Irado, desceu mesmo Soltou até o cadarço Pô, conseguiu mandar bem No freio ali, hein Deu uma reduzida boa, passou a curva suave Show de bola Olha a maquininha Desafio cumprido E galera, fazer essas paradas Agressivas assim Do urbano Cara, você tem que estar com o patins Apropriado pra isso Esse daqui é um fila NRK Cara, essa linha de NRK tem o NRK Fan NRK Pro Hardboot assim, urbano da fila, cara É o patins Pra você fazer isso, cara Descer umas escadas Pegar ruas assim Descer rua Cara, tudo que você imaginar De urbano Gap também Cara, você dá um gap com ele Você sente a firmeza, cara Você fala Cara, não é aquele que você pula O de patins um gap E parece que o patins vai despedaçar Então, interessantíssimo você adquirir um patins correto pra modalidade Não adianta você pegar um patins soft boot de fitness e querer descer uma escada Tá ligado? É complicado E é isso, galera Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma Da mesma forma Que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha pros amigos E aí tem muita gente me pedindo vídeos De urban De freestyle De outras modalidades Não só de street Então eu tô cumprindo Tá aí Então, galera Já deixa seu like E não esqueça GoRoller.com.br Ou chama a gente aqui no WhatsApp Ó O Toco, ó O Toco é responsável pelo desafio Pô, então o cara desceu mesmo, né Falou que ia descer, desceu Irado Até eu fiquei na estiga de tentar Mas não vai ser hoje Quem sabe depois aí uma hora eu venho tentar aí também Desce nós dois juntos Pô, sei louco Fazer eu tirar um ralinho Caraca Fazer um racha Olha o Red Bull Crash Ice Crash Ice Conseguiu descer Massa, cara É nóis, galera Valeu, Toco pelo desafio de novo E se preparem que vai ter outros desafios Aqui por Florianópolis Porque o Toco mora aqui A vida inteira Morou e mora Vai ter outros desafios Outras escadas Outros gaps É nóis Toco pelo desafio de novo Toco por Florianópolis 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 E aí